Ok, então vamos lá, vamos seguir o nosso cursinho Então vamos pegar agora e vamos de repente visualizar como está o nosso painel aqui Para podermos abrir, não, mas já tem ó O espaço necessário para criar a parte do volante já tem que é esse espaço de cá né Então vamos pegar esse polígono, obviamente Vamos dar um insert Um insertão nesse cara aí Ok, vamos ver um pouco para baixo Feito isto Feito isto, podemos dar extrusões Extrude Aqui Só que daí temos que pegar referências né Eu não sei como é que fica aí a posição Vamos ver uma referência um pouco maior Ó, essa aqui já é melhor ó Então tem que ser para cima, certo? Então vamos lá no 3D Max e vamos colocar na vista de lado essa referência para cima Vamos pegar as linhas Vamos criar connects Como é que está lá na figura Vamos criar dois connects bem no meio E aí só aumentamos a escala Vista perspectiva Beleza 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 Vamos fazer ele assim Para encaixar o outro aqui dentro Ring Connect Dois bem nas extremidades Assim Assim Então bem assim mesmo E daí ele vai encaixar outro aqui em cima Aí tem que abrir o espaço aqui né Então vamos lá Vamos pegar esse polígono Essa linha, desculpa Ring Connect O Ok Esse polígono Insert Ok E Extrusões E aí pegamos essa linha Ring Conectar Bem nas bordas Ok É para ficar redondinho também Tá Pronto Já temos o espaço da nossa chave Só ficou meio exagerado né Vamos pegar aí Aquela linha Loop Vamos puxar Seguindo A Aresta E aí vamos pegar Aquele polígono E também Descer Seguindo a linha E bem menor Loop Bem menor Vamos marcar de novo Noni Aí Aí pegamos lá dentro Ring Cadê o Cadê o Meu Deus Ok Turbo Smoosh Ok né Beleza E daí a chavezinha gerada também Vai ser um objeto A parte Um objeto separado Tá certo Tá certo Então Podemos desenhar Até mesmo a chave Algum chaveiro Alguma coisinha né Pessoal E a direção Aqui eu deixei uma direção Bem quadrada Tá Provavelmente eu vou montar uma direção Mais quadradinha mesmo Ou só se eu querer seguir uma dessas baseadas aqui né Uma dessas que nós já temos aqui Mas eu prefiro Uma mais quadradinha Como assim já ficaria legal né Nossa Olha só Olha de De coisinhas no painel Vamos ver aí Direção Direção Esportiva Ó Tem vários modelos né Um assim já fica show de bola Um nesse formato aqui ó Esse aqui também Então vamos pegar um dele Esse aqui ó Não Vamos dar uma olhada E mais uma Direção Esportiva Dodge Ah o Dodge São esses tipos de volantes Assim né Então olha que De repente eu queria ter uma Olha só que legal Tipo o nosso Só que o nosso vai ser Bem mais novo né Bem mais bonito que esse Mas eu como assim Tava louco de fazer Deixa eu voltar Olha só o Dodge Olha só o Dodge Vou salvar essa imagem Porque já tem mais o painel Aqui Da porta né A parte de encostar O vidro elétrico Que tudo tem Por criar ainda né A maçaneta pra abrir Eu vou salvar Ok E vou criar Essa direção Aqui mesmo Me baseando Sobre Essa direção Tá Só tem uma coisinha Que eu não Vim fazendo aí Pessoal É Colocando os nomes né Por enquanto Então aqui vai ser O som Aqui vai ser o Painel Underline Digital Sempre eliminar os espaços né E aqui vai ser A nossa direção Tá Que já tá no mesmo Então só vamos pegar E vamos Ali Ali vai ficar Vamos pegar E vamos criar Uma nova layer Aqui agora Chamada Direção Ah não Perdão Perdão Nós já temos Em acessórios né Mas eu vou criar Igual Direção Não me custa nada Direcão Tá Painel digital Painel digital Vai ficar dentro De acessórios Tá Ah desculpa Vou pegar aqui Painel digital Acessórios Mais Aí direção Tá marcado Visto Então a gente vai Sempre O que criar Ali dentro né Ser colocado Automaticamente Dentro da direção Tá Então é isso pessoal Vamos para a nossa Próxima aula Um abraço E até lá